Eu falo para o diretor, porque o diretor, tipo, ele era o banco. Entregado. Mas essa parte que eu falo é... Essa parte que eu falo é... É, mas é bom ter um sócio, né? Ah, sim. Mas eu falo mesmo na fala, na parte do Paulo, tá? Ah, sim, eu falo mesmo pra ver. Ah, sim. Isso é uma coisa que eu não sei. Ah, sim. Ó, você tira isso aí da boca. Ele tá espirrando muito. Não, ele tá colocando coisa na boca. Toma um de um, né? O Paulo segura a perigo e a cena. A gente tem pessoas que devem estar no desfile, no desfile e no desfile e no desfile. A gente tem pessoas que devem estar no desfile. A gente tem pessoas que devem estar no desfile. A gente tem pessoas que devem estar no desfile. Não, a gente tem pessoas que devem estar no desfile. Tira isso aí da boca E mais que a gente não vai tirar tudo, 70%, entendeu? Vamos trabalhar isso na projeção de cá E a sua prejeção de cá? Se eu tirar, eu tenho 3 vezes De como? Se eu não tirar, ela tem 9 vezes Isso assim, não entrará mais nada Você tá no lugar, você tá no lugar, tá? Obrigado Você tá no lugar, tá? Tá mesmo? Eu desisto Obrigado Você tem dividência no desenho? Só, só tia, mais Você tem dividência no desenho? Tá mesmo? Qual é? Você tem dividência no desenho? Ele tem dividência no desenho? Você tem dividência no desenho? Se você achou, não sabe como vai ficar E aí você fala que a gente tira em uma forma de ser que nem, entendeu? Fica pra você, pra você. Não, não é nem verdade, o que ele quer, entendeu? Só que você tira só de junho. Só que isso aí deve fazer no seu caixa, não sei como, como faz o dinheiro, quando eu faço rádio. Só que o dinheiro do sócio no nosso caixa não fica. Fica numa aplicação. Ele quer o dinheiro, não é que ele precisa, ele quer, ele acha que é justo, ele quer me bonificar, ele quer bonificar o pau, você entendeu? Eu gostaria, eu daria tudo no meu apartamento, né? Sim. Obrigado. Obrigado.